Sou Eduardo, fundador e CEO da Query Point. Nós iniciamos nossa jornada em 2017 e criamos uma plataforma de controle e gestão inteligente da jornada de trabalho. A gente ajuda o RH a simplificar seus processos burocráticos, oferecendo soluções digitais de admissão e controle da jornada de trabalho, reduzindo o tempo e custo para o RH. Hoje a gente já tem mais de 3 mil clientes em todo o Brasil, são mais de 40 mil vidas que registram ponto com Query Point todos os dias. Todos os nossos pontos têm geolocalização, recorrecimento facial, integração com diversos sistemas ERP, dados de nuvem, acompanhamento de tempo real, permitindo assim o RH focar mais em pessoas e menos em processos e desenvolver todos os seus processos de forma mais ágil, integrada e simples. Então é isso, venha revolucionar o RH com a Query Point.